Oi gente, são 13 anos de muitas histórias, sempre com a presença da nossa grande estrela Silvete Montilla e nesse especial onde a gente tá revendo momentos que marcaram a nossa história eu separei aqui um momento muito especial que foi o lançamento do livro de Silvete Montilla é o que tem pra hoje, que conta a história da maior transformista do Brasil Silvete, eu sei que vai dar uma pausa agora, eu já vou aproveitar você não, eu tô vendo esse vestido todo abusado Regina Ravacho, maravilhosa esse vídeo pertence ao arquivo de 13 anos do Papo Mix e está sendo repostado para manter viva a nossa história para ficar por dentro das novidades do programa, se inscreva em nosso canal e não se esqueça de apertar o sininho para receber os novos vídeos é o que tem pra hoje, a história de Silvete Montilla, 30 anos de carreira foi parar num livro, está sendo lançado nesse momento aqui na Casa das Rosas aqui na Avenida Paulista e o público todo aí ansioso para saber um pouco da história dessa nossa grande diva Silvete Montilla Silvete amou, foi amada, não foi correspondida, não corrompeu nem foi corrompida chorou, comprou, se fez homem e mulher, se sentiu humana hoje, aos 50 anos, resolveu contar sua trajetória ícone do mundo LGBT de um país em que a mortalidade dos seus ainda é a maior do mundo Silvio sabe ser Silvete Montilla é necessário e aí tô bonita? alguém comia? é o que tem pra hoje é mais um momento aí na vida da Silvete lançamento da biografia dela a gente conhece, você principalmente conhece a Silvete de perto surpreender com a história dela num livro agora? já era um projeto, né? já antigo da Silvete ela tinha essa vontade e saiu, né? é legal, parece que saiu um filho dela aqui, né? e um filho dela acaba sendo um amigo da gente eu tô louco pra ler e que bom que ela consegue realizar os sonhos dela e com muito trabalho, viu gente? não é, eu conheço bem nada veio de graça pra Silvete ela é uma pessoa de muita raça, né? que bom eu tô aqui com o Luiz Crispim que dá vida a Lully você como Lully acompanhou bem de perto a história da Silvete nossa, pra nós somos atores transformistas é um orgulho muito grande saber que ela tem essa trajetória de 30 anos pra mim, que sou artista a Silvete sempre foi uma inspiração né? porque ela é um exemplo de artista comunicadora, apresentadora que tem tudo a ver com o trabalho da personagem que eu faço e fora toda a dedicação dela de carreira e sempre ajudar os amigos e sempre dar oportunidade a Silvete eu conheci, né? há 12 anos atrás foi a minha inspiração e a gente aprende cada dia com ela porque ela tem um improviso rápido ela é dinâmica ela é, além disso, autêntica pra mim é uma das melhores apresentadoras transformistas desse país e ter hoje a biografia da Silvete Montilla há 30 anos é um marco na comunidade LGBT é um marco na carreira de muitas artistas que estão aí e que precisam também ler esse livro como inspiração que as novatas que venham possam ter a Silvete como inspiração porque ela realmente é um exemplo Vinícius, você como produtor da Silvete acompanhou de perto todo o processo desse livro a gente sentiu pelas redes sociais que tinha uma ansiedade muito grande por parte dela sim, sim era um projeto antigo nosso e que o meu primo inclusive o Vitor Ângelo começou e... e aí ele acabou falecendo foi todo um processo esse projeto ficou parado e agora o Gamba que assumiu junto com a Simone ela estava muito ansiosa porque é uma história são 30 anos que tinha que documentar até para ficar para sempre documentado alguns registros dela de infância de tudo a comunidade LGBT é muito carente desse resgate desses registros que conta a própria história da comunidade sim e foi interessante que o Gamba ele simcou a história da Silvete com os acontecimentos LGBT do ano então é legal porque você vai vendo a evolução do segmento toda a batalha do segmento junto com a história da Silvete e isso foi muito legal documentou também não só a história da Silvete como toda a evolução do meio de LGBT e tudo mais a gente esteve vivendo um momento junto com a Silvete lá no Terça Insana você faz parte da história eu acho que é é eu faço parte da história um pouquinho na verdade a Silvete sempre foi um ícone eu sempre ouvi falar da Silvete assim há muitos anos mas eu não tinha tido oportunidade ainda de assistir quando eu vi a Silvete eu falei uou o que é isso eu acho que eu vi a Silvete na Blue Space uma vez eu falei meu Deus o que é isso quem é essa criatura carisma total e aí a gente e aí eu vi da onde que um monte de gente tirava coisas que queria eu ia fazer lá no meu palco porque eu não tinha ido ver a Silvete ainda o pessoal fazia uma afelação de conteúdo sabe da Silvete e aí eu comecei a perceber não aí foi incrível aí um dia a Silvete veio me entrevistar porque ela tinha acho que era um programa lá na Blue Space que gravava um programa da Blue mas eu acho que ela também fazia matéria na G não, não me lembro se era G ou se era da Blue um programa de entrevista e aí a gente convidou vem fazer, vem fazer aí começamos o namoro que depois virou noivado e ficou casamento e agora é uma grande suruba a gente fica ansioso para saber da história da Silvete que a gente conhece ela do palco da noite mas aqui tem histórias lindas porque o livro é grande com bastante foto peguei Silvete parabéns mais uma amiga que tem um livrinho tenho de todas elas agora mais o seu também na minha coleção vai ficar lá no trabalho Silvete para nós é assim uma referência conhecida ela nos eleva leva o nome nosso nome sempre mais uma que eleva sempre o nome então uma diva da noite nossa e uma amiga também o seu amigo toda hora ele está presente é um amigo nosso tem vários fãs aqui da Silvete eu queria entrevistar todo mundo mas não tem como eu sei que você admira o trabalho muito da Silvete ah sim eu conheço a Silvete tem uns 40 anos a nossa amizade começou na antiga Vieira de Carvalho na primeira fase não da atual então assim tem uns 40 anos de amizade e ela ainda nem era Silvete Montil ela estava começando no mundo e para mim é uma honra receber ter toda a história dela aqui poder divulgar os amigos vocês sabem da Rogéria vocês também que fazem parte porque o Papo Mix hoje é dessa geração então assim é um orgulho para mim eu estou ansioso para ler o livro dela porque a gente conhece a Silvete do palco mas a gente imagina os relatos deve ter emoção deve ter vários momentos que a gente não sabe ah sim porque tudo até a pequena coisa é marcante na vida de uma estrela então acredito que ela tenha posto tudo então a gente vai ficar sabendo tudo o que aconteceu e é importante porque todas tem que ter eu acho que São Paulo precisa disso cada artista de São Paulo tem que ter um livro para contar a sua história nós temos pessoas maravilhosas que ainda faltam escrever sua autobiografia Cadu a história desse ícone Silvete Montil a gente conhece ela da noite mas sempre tem uma ansiedade da gente saber um pouco mais da história dela sim, eu estou ansioso desde que ela me convidou para o lançamento já querendo saber o que tem que a gente ainda não sabe mas muito ansioso você que já escreveu vários livros a gente sabe o quanto é difícil ter esse relato dentro da comunidade LGBT sim, é difícil mas é importante isso vai abrindo caminhos e vai quebrando preconceitos e mostrando que meu por favor né